Olá, eu sou Isabel Moratti. Estou aqui diretamente do meu cantinho flamenco para contar duas novidades. Eu agora tenho um Pix. A chave do meu Pix é o número do meu CPF, que está aqui na descrição do vídeo, deste vídeo e de todos os vídeos. Então, sempre me perguntavam por que eu não tinha Pix. Coloca Pix. Agora eu tenho. Fiquem à vontade para contribuir. Qualquer dia da semana, qualquer horário, não tem mínimo. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não puder colaborar, não tem problema. É importante que vocês aproveitem o conteúdo, que é feito com muito carinho. Porque quem tem muito amor para dança, dancem. Não deixem de dançar nunca. E se gostar, deixe seu like para que as minhas aulas, o YouTube veja a relevância do meu trabalho e leve as minhas aulas para o mundo inteiro. E a outra novidade é que em breve, muito em breve, eu vou dar aulas online. Eu só estou aguardando a questão da internet. Não é qualquer internet que tem disponível para esse lugar aqui. E eu quero uma internet de qualidade, que não trave, que não congele. Então, se você tem interesse, o meu WhatsApp está aqui embaixo. Já vem me falando qual o seu nível e o horário melhor. Para depois eu organizar uma grade e entrar em contato para vocês, tá? Esse ano eu faço 20 anos de carreira. Sim! 20 anos que eu sou bailarina profissional e professora de dança flamenca. Eu vou ficar apaixonada pelo que eu faço, sempre estudando. E não parei, não vou parar nunca. E tudo que eu tenho aprendido de novidade, eu tenho passado e vou continuar passando para vocês. Tá bom? Então, é essa novidade. Sempre, no mínimo, um vídeo por dia, de segunda a segunda. Ok? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Aguardo vocês.